Estamos canosa em novembro e aparentemente isso pode acontecer agora lá no Hemisfério Norte, né? Porque está chegando o invernão deles lá e o inverno deles é violento. Pode dar uma terceira onda aí? Pode dar uma terceira onda para eles lá e eles acabarem se contaminando dentro do invernão deles? Então, isso é interessante. É mais fácil fazer previsão de ondas no Hemisfério Norte. E o Hemisfério Sul não é que nem o Norte, porém ao contrário. A disseminação de vírus que podem sazonalizar no Hemisfério Sul é sempre mais complexa. É imprevisível. A gente sabe de pandemias anteriores que no Hemisfério Norte as coisas acontecem assim. Elas acontecem em duas ondas. E a primeira onda é caracterizada, então, pela doença nos mais suscetíveis. E aí depois você tem uma segunda onda menor na doença dos menos suscetíveis. E aí você acaba tendo uma mortalidade menor, porque quem é mais predisposto a ficar doente também é mais predisposto a morrer. É por isso que se vocês olharem a segunda onda da Europa, vocês vão ver que não existe em paralelo um aumento na mortalidade. Ou seja, tem um aumento no número de casos, porém os mais suscetíveis já foram para o pool R, ou de recuperados ou de removidos na primeira onda. Então vamos recapitular o que aconteceu na Europa. Na Europa teve um monte de casos, mas não se atingiu o limiar do rebanho. Por quê? Se entrou no verão, o verão naturalmente mitiga a disseminação viral, por questões de temperatura e de umidade. Isso favoreceu que o vírus deixasse de circular, mas como ele deixou de circular, ele não infectou todo mundo que poderia infectar. Agora, volta o inverno, as pessoas que ainda estão suscetíveis passam a se infectar. Quem ainda está suscetível? Os que estão menos predispostos a complicarem e a terem a infecção, porque os que têm mais predisposição a se infectarem e a complicarem, já se infectaram e já complicaram na primeira onda, por isso que a mortalidade é mais baixa. Essa é a explicação mais possível. Mas então, tu disse que o pessoal já entrou em contato na primeira onda, tipo a população como um todo meio que já entrou em contato, e a maioria não pegou nada, mas não pode acontecer de entrar em contato de novo e daí pegar, é isso? Exatamente. E por que não tem uma mortalidade tão alta agora? Porque quem era mais predisposto a morrer, provavelmente já tenha ficado doente e já tenha ido a óbito. Então, por isso, a mortalidade agora é menor. Essa é a principal explicação, mas não é a única. Se a gente pegar os dados do DJ Raul, que faz genotipagem dos vírus desde o início, ou seja, o sujeito tem 2.300 PubMed, o sujeito tem todas as honrarias internacionais, o sujeito tem um gênero de bactéria com o nome dela, Rautela plantícula, Rautela ornitolítica, e foi transformado num charlatão. Imagina o medo do médico do posto da hidroxicloroquina. Se um cara desses tem a sua reputação destruída, porque a gente está num momento, pessoal, nós que gostamos de filosofia, que a gente está vendo muita destruição de reputações e muito pouca refutação. Essa que é a verdade. Mas então, o DJ vem sequenciando os genomas do vírus e tem sim evolução viral. Tem várias mutações nos vírus da segunda onda. Mas a gente ainda não sabe qual é o impacto dessas mutações em relação à gravidade. Em geral, os vírus tendem a perder a agressividade. Eles fazem um trade. Eles chegam e dizem, olha, gente, deixem a gente ficar aqui na espécie de vocês mais um pouco, que a gente jura que pega mais leve dessa vez. Espera lá, nós nos demos muito bem na primeira. Vamos conversar melhor essa relação aí. É que a gente não conheceu o ser humano, a gente veio de morcego, a gente não estava habituado. Foi mal. Vamos negociar isso aí. Então, eu vou parar de produzir tal fator de virulência, vou deixar tu produzir mais interferon, eu vou dividir menos, vou ter menor capacidade replicativa. Então, está ocorrendo mutações virais. Isso é verdade. Essas mutações, em geral, tendem a diminuir a patogenicidade do vírus.